Quem nasceu pra larga ticha nunca vai ser crocodilo DJ NPC Size é o nome da lenda Todo sábado rola baile Prota aqui pra tu ver Já tô com lança na mão Doidinho pra fuder Vem, 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 vem Dá com os cria de SP Vem, 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 vem Fuder com o NPC Vem, 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 vem Dá com os cria de SP Vem, 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 vem Vem, vem, fuder com o NPC Vem, 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 vem Dá com os cria de SP Vem, 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 vem Vem, fuder com o NPC Pra toda mina alombrada Os cria vai te avisando Pra toda mina malvada Os cria vai te avisando Vem por cima de mim Cabo cê tá cavalgando Vem por cima de mim Cabo cê tá cavalgando Vem por cima de mim Cabo cê tá cavalgando Vem por cima de mim Vem, 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 dá com os cria de SP Vem, 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 fuder com a NPC Vem, 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 dá com os cria de SP Vem, 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 fuder com a NPC Se quiser tocar tosse, se não quiser tocar chica NPSS lançou mais um, caralho, filha da puta Vem, 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 dá com os cria de SP Vem, 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 fuder com a NPC Vem, 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 dá com os cria de SP Vem, 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 fuder com a NPC Vem, 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 dá com os cria de SP Vem, 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 fuder com a NPC Pra toda mina alombrada, os cria vai te avisando Pra toda mina malvada, os cria vai te avisando Vem por cima de mim, cabocê tá cavalgando Vem por cima de mim, cabuceta, cavalgando Vem por cima de mim, cabuceta, cavalgando Vem por cima de mim, cabuceta Vem, 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 dá pros criar de 에 simplet Vem, 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 vem fuder com o NPC Vem, 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 dá pros criar de Health Vem, 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 vem fuder com o NPC Se quiser tocar dó, se não quiser tocar ch... Ele pensou de lá só mais um, caralho Filha da p...